E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Família, vídeo de comemoração dos 4K aí Foi uma luta pra colocar isso aqui, vocês nem fazem ideia aí E além da zoada, da bagunça que tá aí Hoje tem um molhozinho família, ó Molhozinho show de bola, tá vendo? Eu não sou muito que comer pimenta não, mas hoje A comemoração é dos 4K Eu vou estar comendo molho Hoje tem muqueca de frango, muqueca de galinha Abatida, aquela galinha abatida Então, farofinha, arroz, feijão Saladinha, ó Comida boa é aquela que você tem em casa Agradeça a Deus todos os dias pelo alimento que tem na sua casa Vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Família, eu tive que deixar assim desse jeito aqui, ó Vai pegar, vai ficar um pouco distante a comida Porque não tem jeito, né? Vou ter que gravar assim mesmo aí Porque senão, não vai dar, família Você precisa ver, tá? Uma luta pra grudar esse negócio na parede Um molhozinho, ó Família, ó Quero demais agradecer a todos os inscritos aí Todos vocês que se inscreveram Tô super feliz, né? Eu sei que minha cara não tá demonstrando muita felicidade não Devido a luta que foi pra colocar isso aqui, família Tá difícil Um trabalho muito grande pra colocar isso aqui Mas eu consegui O ring light tá caindo Dá uma luta Dá uma luta Mas enfim Vamos gravar, né? Vamos gravar aí Ó Hum Tô mentindo o cardeno, viu? Aqui tem tomate, cebola Tempero verde, limão Família Muito bom Ah, que delícia, família Vamos comer, né? Vamos encher o bucho Um molhozinho, ó Delícia, família Eu ia fazer um bolinho Pra gravar, mas Eu decidi gravar comendo uma moqueca de galinha aí Ardeno, viu? Mentinha É daquela mesma que eu levo pra trabalhar Pra vender nas ruas E eu fiz igual aí Uma moqueca de De peixe Ou de galinha, né? Ou de ovos Aí o que for Combina com a pimentinha, né, família? Hum Eu não sou muito fã em pimenta não Porque Eu tive um problema no estômago Fiz tratamento, né? Então, assim Eu não posso estar comendo pimenta não Apesar que eu não Eu não era Nunca fui fã de pimenta assim, entendeu? Ó Delícia, família Delícia mesmo Vai de lamber os dedos Se caso der direitos autorais Vou remover toda a fala aí O pimentinho tá danado, viu? Coloquei pimenta de gelo também Pra dar sabor, dar cheiro Ah, família Esqueci de falar pra vocês, ó Tem um cortadinho de quiabo também aqui, viu? Delícia, viu? Muito bom Muito bom mesmo Família, peço desculpa A todos vocês aí Tem dois dias que eu não posto vídeo, né? No canal Não deu pra gravar mesmo Isso aqui, família Foi um sonho Esses quatro carros Estava muito tempo sonhando com isso aí Quatro carros pra mim Pra muitas pessoas pode não ser nada Pra mim é muita coisa Tô com quatro carros Quatro mil aí E dezenove inscritos, eu acho Acho que é isso mesmo Muito bom, família Gratidão a todos vocês aí Se inscreveram no meu canal Né? Eu quero agradecer aí A quem compartilha meu vídeo Liza Liza ali aí Ela tem compartilhado meu vídeo Eu quero agradecer demais Né? E outros também, né, família Que tem Que tem Que tem Compartilhado meu vídeo aí Mas não Eles não se manifestam aqui, né? Não fala aqui, né? Compartilhou Como o Liza aí Ela faz Por isso eu tô falando o nome dela aqui Entendeu? Porque Ela fala no canal, né? Nos comentários aí Então assim, família Não se sinta Triste, né? Tem gente aí que eu sei Que vai se sentir triste aí Porque compartilha o vídeo também Compartilha o vídeo Ela já não fala aqui Não sei o que Pra eu falar Eu tenho que saber quem é, né? E Liza, ela faz questão aqui De colocar nos comentários Que ela tem divulgado o canal Aí por isso eu tô falando o nome dela aqui Família, tá certo? Seja lá quem for Que faz isso também aí, ó Pode deixar nos comentários aí E no próximo vídeo Eu vou estar falando também Tá bom? Se assim você quiser Que eu fale também, né? Claro A comida, ó Não tá pegando bem de perto Como vocês gostam de ver Eu queria mostrar aqui Eu queria mostrar aqui O 4K, né? Queria que aparecesse aqui O 4K aqui Então por isso Delícia, família Hum Hum O que é isso? Sabe aquele gostinho de moqueca de peixe? Mas não é É moqueca de galinha Ficou muito bom Delícia Chegar a suei Chegar a suei mesmo Delícia Tive que mudar para o lado de cá Está curtindo aqui Porque na parede não estava conseguindo grudar os 4K ali Muito bom E aí Insatisfeito aí Insatisfeito Família de verdade Gratidão demais a todos vocês aí Que se inscreveram Foi uma luta para chegar até aqui, não foi fácil Teve época aí que Eu achei até que não ia chegar Os quatro mil, que demorou muito Muito mesmo, deixa eu levantar aqui um pouquinho Estou lutando, lutando Lutando para chegar aos quatro mil inscritos aí Estava difícil de bater Esses quatro mil aí Mas agora família, graças a Deus Eu consegui, né, bater esses quatro K, ó, muita luta Muita dificuldade aí, até para fazer esse vídeo Está difícil, viu Mas, né, graças a Deus Quatro K, ó, família, que top Quatro K, ó Fazendo até uma capa de vídeo assim, ó Pois é, família Obrigado aí pela atenção de todos vocês, ó Um beijão Já deixa muito like Se inscreve no canal Ativa as notificações E comenta muito aí embaixo O que vocês acharam do vídeo E compartilha meu vídeo também Para que eu venha chegar Ó, a cinco mil aí O cinco K, tá certo? Tchau, tchau, família Um beijão Tchau, tchau